Oh glorioso São José, Deus confiou a Ti a missão de proteger a família de Nazaré Nas nossas maiores aflições O anjo lhe apareceu e num sonho entendeu Que seria o pai do filho de Deus Falei-me São José, nas minhas dúvidas e medos Falei-me São José, quando me bate o desespero Falei-me São José, quero seguir os seus exemplos Falei-me São José, oh glorioso São José Glorioso São José, cuida da minha família, como cuidou de Jesus e Maria Falei-me São José, oh glorioso São José Glorioso São José, oh glorioso São José Falei-me São José, quando me bate o desespero Falei-me São José, quero seguir os seus exemplos Nas minhas orações, nas minhas orações Falei-me São José, em fé, todos em fé Glorioso São José, glorioso São José Falei-me São José, cuida da minha família, como cuidou de Jesus e Maria Falei-me São José, oh glorioso São José Glorioso São José, glorioso São José Glorioso São José, santo protetor E um poderoso Intercessor Glorioso São José, valei-me São José Viva São José